queridas irmãs queridos companheiros boa noite para todos lembrando que hoje é dia 12 de outubro do ano de 2018 estamos às portas desse novo ciclo o próximo ano que por certo nos reserva muitas coisas boas hoje é aniversário da do mais belo horizonte a nossa capital mineira então nós agradecemos a espiritualidade por estar comemorando o aniversário dessa cidade que nos acolhe com tanto com tanto carinho nos dando oportunidades que os mentores espirituais de belo horizonte recebam os nossos abraços de agradecimento pois bem então aos amigos das cartas de paulo eu inicio novamente abraçando a todos do chat desde a carla rezende que foi a primeira que chegou até até agora vamos dizer assim a manifestação última vanderly nogueira um grande abraço alice margarete geraldo rosário elena petite todos que se se encontram no chat recebam meu abraço realmente muito agradecido por essa audiência no ano de 2018 que 2019 nos ofereça aí novas oportunidades de interação e de estudo em torno dessas cartas benditas de paulo de tarso pois bem sem delongas nós vamos iniciar o estudo das cartas de paulo fazendo a leitura do capítulo 14 a partir do verso primeiro nós vamos convidá-los para aqueles que não tem a bíblia em mãos que a gente sempre incentiva estar com ela nós vamos colocar aqui o texto a partir do primeiro versículo lembrando que o nosso tema hoje é julgamentos estudo de número 105 ora afirma paulo na sua carta aos romanos capítulo 14 ora quanto ao que está enfermo na fé recebeu não em contendas sobre dúvidas porque um que crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes o que come não despreze o que não come e o que não come não julgue o que come porque Deus o recebeu por seu quem és tu que julgas o servo alheio para o seu próprio senhor ele está em pé ou cai mas estará firme porque poderoso é Deus para o firmar um faz diferença entre o dia e dia mas outro julga iguais todos os dias cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo então hoje o nosso foco será o verso 4 e 5 quem és tu que julgas o servo alheio então esta indagação quem és tu que julgas motiva o tema de hoje julgamento nós vamos iniciar o nosso trabalho trazendo o sermão da montanha no capítulo 7 nos seus primeiros movimentos jesus nos traz um ensinamento valiosíssimo não julgueis para que não sejais julgados porque com o juízo com que julgar de sereis julgados e com a medida com que tiver desmedido vosão de medir a voz e porque reparas tu num argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho vamos ficar por aqui não julgueis para que não sejais julgado é um grande desafio para todos nós porque dentro do processo da evolução do aprendizado do desenvolvimento da razão do senso moral nas descobertas de novos valores no encantamento no desenvolvimento das virtudes auxiliando quanto as nossas imperfeições que foram desenvolvidas por nós mesmos enobrecendo os sentimentos enfim trabalhando a razão e o sentimento as duas asas como poeticamente afirmar Emmanuel nós estamos num contexto de uma evolução em que o espiritismo nos esclarece com a sua teoria moral que ela se pauta em princípios da autonomia da liberdade e do amor da responsabilidade que vamos assumindo diante das descobertas o amor ao dever e efetivamente percebendo a natureza como um colo de mãe expectante nos aguardando para este desenvolvimento então existe a natureza íntima e a natureza cósmica nós lemos as leis na natureza de fora que nos inspira como lemos a natureza ou as leis que estão na nossa natureza íntima a chamada leitura da consciência pois bem então nós vamos encontrar uma mensagem que está na revista espírita de 1860 que é extremamente inspirativa para a gente entender o que o Paulo está trazendo para nós como uma notícia importante que consola mas que nos chama atenção quanto ao trabalho que devemos realizar inclusive na vivência do cristianismo na sua primitividade ou seja na sua essência foi uma mensagem que Allan Kardec publicou de um espírito familiar que é intitulada o espírito e o julgamento e essa mensagem diz assim a liberdade do homem é toda individual nasceu livre mas essa liberdade por vezes é a sua desgraça liberdade moral liberdade física tudo ele reuniu mas muitas vezes lhe falta o discernimento aquilo que chamais bom senso se um homem tiver muito espírito e lhe faltar esta última qualidade é como se nada tivesse pois o que fará o seu espírito se não pode governá-lo se não tem a necessária inteligência para se conduzir se julga marchar em boa via quando está no lodação se sempre se julga com a razão quando muitas vezes está errado o discernimento pode tomar o lugar do espírito mas este jamais substituirá o discernimento é uma qualidade necessária e quando não a temos todos os esforços devem ser feitos para adquiri-la então nós temos toda a liberdade do mundo liberdade moral mas sem discernimento nós podemos na verdade compreender que não temos essa liberdade plena porque a ignorância impede o avanço a ausência do conhecimento obstaculiza os procedimentos discernimento é tudo porque o discernimento na verdade é uma qualidade que precisa de ser desenvolvida para se verificar limites e possibilidades quando Jesus fala sobre julgamento a nossa tendência natural é refletir em torno do discernimento quanto ao comportamento do outro e o grande desafio na verdade é trabalharmos o discernimento ou seja num projeto de avaliação quanto ao nosso próprio comportamento porque ele é a referência importante a terra sagrada que precisa de ser cultivada meus queridos amigos é a do coração a virtude a ser desenvolvida ou a imperfeição a ser enobrecida são pontos importantes agora quando tange o assunto a avaliação quanto ao comportamento do outro Jesus é perempitório não julguei-se porque nós não temos parâmetros verdadeiramente consolidados em nível moral para entrar nos meandros da intimidade do outro você pode deduzir pelos fatos pelas consequências você pode enquadrar o acontecimento dentro dos parâmetros sociais econômicos humanos mas existe um fator importante que nós não temos autoridade de entrar e constatar ou ajuizar para condenar ou para libertar que é a intenção dos indivíduos porque o que vale é a intenção a ação é decorrência a ação na verdade é o efeito de uma causa então a causa que motiva a ação só Deus tem na verdade condições de verificar e Deus é todo soberano justo e bom e ele não condena podemos filosoficamente afirmar que Deus espera que desenvolvamos os nossos potenciais porque a partir do conhecimento da verificação da constatação no que remonta as nossas escolhas o livre arbítrio nós é que vamos colher os resultados e assumirmos responsabilidades Deus impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir hoje eu estava vendo até um companheiro falar sobre a tradução da palavra impõe porque no francês não é a ideia não é Deus impõe mas Deus propõe o propuse é uma ideia de disponibilizar propor colocar para que o indivíduo defina a sua caminhada então Deus não impõe somos nós que vamos nos movimentando nas manifestações de Deus adequando a partir da verificação que a lei é boa para fazer com que ela flua para que as coisas aconteçam então repetindo quando o assunto é o julgamento sobre o comportamento do outro qual é a dica que a espiritualidade nos apresenta para que nós possamos analisar tirar as lições mas sem a ousadia de querer entrar no mérito para condenar quem quer que seja no capítulo 15 do evangelho segundo o espiritismo Allan Kardec faz um comentário sobre uma passagem muito extensa que é a passagem que trata da conversa de Jesus com o doutor da lei no item 2 o trecho que se refere ao evangelho de Lucas no capítulo 10 versículo 25 e diante os primeiros movimentos diz assim então levantando-se disse-lhe um doutor da lei para o tentar para verificar para testar Jesus mestre que é preciso fazer para possuir a vida eterna a vida emanente uma tradução extraordinária de pastorino eterna não é na questão temporal mas imanente na condição atemporal Deus é imanente a verdade é imanente a justiça é imanente Deus está em toda parte respondeu-lhe Jesus o que é que está escrito na lei respondeu-lhe Jesus ou melhor o que é que está escrito na lei depois que é que lês nela eu não gosto dessa tradução na tradução é o melhor é na tradução do João Ferreira ele diz assim o que está escrito na lei e como a ler como você verifica a lei o que está escrito e como você interpreta aí ele respondeu amarás o Senhor teu Deus de todo coração de toda sua alma com todas as suas forças e de todo teu espírito e o teu próximo como a ti mesmo diz-lhe Jesus respondeste bem faz isso e viverás você não está querendo saber na verdade como fazer para possuir a vida eterna tomar posse então Jesus diz assim faz isso tudo que você leu como interpretas que você viverá então tomar posse na verdade ninguém toma posse de nada mas o existir sobre bases filosóficas sobre caminhos definidos escolhas gerenciadas vai definir a qualidade da sua vida agora é um interessante porque Jesus mais a frente vai dar um exemplo vai dar um exemplo sobre desse ensinamento aí ele vai contar a parábola qual parábola do bom samaritano e todos conhecem a parábola do bom samaritano não é então rapidamente caiu um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram cobriram de ferimentos e se foram deixando semi morto aconteceu em seguida que um sacerdote descendo pelo mesmo caminho o viu e passou adiante um levita que também veio aquele lugar tendo observado passou adiante por que que eles passaram adiante porque eles analisaram aquela situação e passaram adiante com indiferença porque em suas apreciações houve um julgamento e foi definida uma escolha passar adiante aí Jesus diz assim mas um samaritano um homem tido como uma vida o samaritano não era político ele não tinha a política ele não adotava o politicamente correto ele não frequentava os bailes a corte ele era um povo que vivia fora daquele contexto ortodoxo materialista religioso enfim e Jesus escolhe o samaritano como referência o samaritano mas um samaritano que viajava a dinâmica chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo o visto foi tocado de compaixão e foi tocado de compaixão os outros julgaram este foi tocado este foi sensibilizado por aquela situação e brota uma íntima compaixão e aí todos nós conhecemos o que aconteceu em seguida ele presta o atendimento com qualidade com eficiência com toda com todo interesse ele se dá porque ele olha naquele indivíduo um irmão e aí Allan Kardec de uma forma majestosa professoral no item 3 do capítulo 15 do evangelho segundo o espiritismo fora da caridade da nossa salvação afirma assim toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade o samaritano isto é nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho em todos os seus ensinos ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem a eterna felicidade bem-aventurados disse os pobres de espírito isto é os humildes porque deles é o reino do céu bem-aventurados os que tem puro coração bem-aventurados os que são brandos e pacíficos bem-aventurados os que são misericordiosos amai o vosso próximo como a vós mesmos fazei aos outros o que quereríeis vos fizesse amai os vossos inimigos perdoai as ofensas se quiser de ser perdoados praticai o bem sem ostentação julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros então dentre as bem-aventuranças que vão na verdade operacionalizar a luz no sentido de dar uma direção aos anseios aos ideais e a prática a prática do bem que vai na verdade desenvolver a virtude então quando se compromete com o bem com o dever você está se libertando é uma escolha é uma escolha que o indivíduo faz para pôr em prova realmente os ideais que ele efetivamente está definindo como metas de vida e quando você faz você está sendo provado você está provando da substância mas ao mesmo tempo sendo testado quanto a eficiência e a perseverança no processo agora ele dá uma dica Allan Kardec sobre a importância de julgar a voz mesmo ou seja analisar o que está se fazendo conhecer a si mesmo porque quando tu analisa o seu comportamento as suas reações você está fazendo um mergulho na terra encantada do seu coração para vasculhar cada canto verificar quem és de verdade de onde veio pode ser importante para onde vais muito mais importante com quem convivestes com quem convives também importante no tempo as circunstâncias extraordinário tudo isso corroborando para o processo do autoconhecimento porque o que realmente vale é entendermos quais são as nossas tendências quais são as conquistas quais são as virtudes para que se chegue naquele ponto de verificar possibilidades e todo esse mecanismo objetivo então promover um contraponto contra o egoísmo e contra o orgulho agora meus amigos o julgamento portanto ele deve ser promovido ao nível íntimo porque quando realizamos para com o próximo o convite era para agir com misericórdia misericórdia é trabalhar com empatia se colocando no lugar do outro e quando o indivíduo está numa situação difícil procurar ver não só o indivíduo mas a circunstância para trabalhar com ela para atingir o semelhante então nós separamos para o nosso estudo da noite o tempo vai permitir graças a Deus um texto muito legal muito atual e que vai nos chamar aí para as nossas ponderações em nível pessoal quanto as nossas atitudes dentro do lar na sociedade na casa espírita na convivência com todos os corações que são nossos irmãos e que Paulo de Tarso nos alerta sobre a questão de verificar que o próprio Senhor os envolve o Senhor os compreende como compreende a nós mesmos e se o Senhor está em toda parte cuidando de cada um de nós devemos assim agir também para definir a nossa filiação e quando pactuamos com o Senhor seremos os mais beneficiados porque fazer luz é se alimentar é se fortalecer e naturalmente quando fortalecidos as circunstâncias nos visitam porque estaremos aptos para o bom combate prepara-te e a vida te oferecerá um campo para que você batalhe cada cada nutriente cada ferramenta cada instrumento cada roupagem que nós amealhamos diante da misericórdia na verdade são provisões são circunstâncias são elementos que vão atrair para nós a tarefa então somos nós mesmos que acabamos que escolhemos o que precisamos fazer mesmo que de uma forma inconsciente costumamos ser surpreendidos por um convite mas se a gente for vasculhar de alguma forma você pediu isso você fez por onde e agora a oportunidade embora não seja clara muitas vezes ela bate a tua porta pensemos nisso então sem delongas o espírito de Isabel de França se comunicou na cidade de Avri em 1862 e trouxe uma bela página que Allan Kardec escolhe e insere nessa obra tão especial da codificação espírita que é o evangelho segundo o espiritismo no seu capítulo 11 a mensagem fala assim conosco a verdadeira caridade é a caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina deveis amar os desgraçados os criminosos como criaturas que são de Deus as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem como também a vós pelas faltas que cometeis contra a sua lei considerai que sois mais repreensíveis mais culpados do que aquele a quem negar desperdão e comisseração pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conhece e muito menos lhe será pedido do que a vós não julgueis ó não julgueis absolutamente meus caros amigos porquanto o juízo com que proferir diz ainda mais severamente vos será aplicado e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que mundo nem sequer como faltas leveis considerá-la avaliação íntima é séria viu gente a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis não não é apenas isso que Deus exige de vós a caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para as quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas mas que algumas palavras de consolo de encorajamento de amor conduzirão ao Senhor Supremo estão próximos os tempos em que nesse planeta reinará a grande fraternidade em que os homens obedecerão a lei do Cristo lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas de tosas amai-vos pois como filhos do mesmo pai não estabeleçais diferença entre os que entre os outros infelizes por quanto quer Deus que todos sejam iguais e ninguém desprezeis permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamentos em breve quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus já não haverá necessidade desses ensinos todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações deveis aqueles de quem falo o socorro das vossas preces é a verdadeira caridade não vos cabe dizer de um criminoso é um miserável deve-se expurgar sua presença à terra muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem não não é assim que vos compete falar observai o vosso modelo Jesus que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados lamentá-lo ia considerá-lo ia um doente bem digno de piedade estender-lhe ia a mão em realidade não podeis fazer o mesmo mas pelo menos podeis orar por ele assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra pode ele ser tocado de arrependimento se orar desconfer é tanto o vosso próximo como o melhor dos homens sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar ajudai-o ajudai-o pois a sair do lameiro e orai por ele orai por ele oremos sempre não julgueis para que não sejais julgado porque com o juízo com que julgades sereis julgados e com a medida com que tiver desmedido vosão de medir a voz nós temos estudado pesquisado debatido falado escrito pensado sonhado sobre esse processo do autoconhecimento da evolução a luz do espiritismo e em todos os meandros do estudo sempre brota na nossa intimidade a necessidade de fazer luz no estudo botar luz no ensinamento pela prática por isso é que o espiritismo tem na moral do cristo sua combinância a definir que jesus é a luz jesus é o motivo jesus propõe a ressignificação o tempo todo de todos os conceitos de todas as ideias porque o paradigma o modelo a referência sempre será o amor traduzido para nós na síntese do evangelho que o espiritismo desenvolve ou seja vivência é assim que tudo tem sentido e todas as vezes que nós nos referimos ao evangelho a jesus e ao espiritismo a pedra angular para nós é a da caridade porque ela se torna a pedra de esquina jesus é a pedra de esquina que os homens esqueceram e nós tropeçamos sempre que a gente passa por essa jornada tropeçamos por não observar por arrogância presunção orgulho nas mínimas atitudes ainda incorremos em graves deslizes queremos aqui refletir sobre as nossas imperfeições e aqui a gente pode dar um exemplo a necessidade que temos do reconhecimento porque a gente julga o tempo todo o outro condenamos ou libertamos penalizamos ou premiamos e como eu disse numa análise periférica e o sistema propõe no nosso campo de verificação que estamos sendo julgados porque com a medida com que medido sereis medidos então quanto mais nós estamos inseridos no contexto do outro invadindo nós na verdade estamos convidando para que haja uma invasão íntima também para que nós estejamos à mercê das circunstâncias do caminho quem grita vai ouvir um grito em semeia vento colhe tempestade e a gente vê isso hoje na prática quantas pessoas desencarnam sem recursos amoedados mas com todo o conforto dado por um coração que o ama e conforto que eu digo não estou me referindo às questões materiais quantas pessoas estão despedindo do mundo admiradas pelos exemplos que deixaram e são retribuídas na tentativa de fazer circular os benefícios que promoveram é tão bom ver isso não é verdade como ao contrário quantas pessoas estão amíngua de pão seja material seja familiar social espiritual porque foram incapazes de multiplicar as migalhas que a vida colocou em suas mãos para que houvesse administração é fato e as dificuldades portanto caracterizam as nossas imperfeições e nós estamos nos movimentando em espiritismo dentro de princípios que nos libertem e a libertação se dá pela conscientização da missão que está nas nossas mãos e nós estamos tentando nos libertar do julgo que aprisiona a ignorância porque é ela que fomenta a ilusão inclusive de ser reconhecido então quando você fica justificando muitas vezes o que promove essas justificativas são uma dose profunda de vaidade de egoísmo existem milhões e milhões de pessoas que movimentam diariamente no mundo aprisionadas no julgamento do outro porque julgam também e só são felizes se forem aplaudidas convidadas reconhecidas premiadas porque afirmam isso é bom para o ego a minha auto estima está baixa então eu tenho que promover a minha a minha eu tenho que ter uma auto autoestima eu tenho que fomentar uma série de procedimentos mas sempre dependendo do outro Vanderli está colocando no chat o amor é o verdadeiro alimento para o coração a Luísa até lembra Jesus disse não faça o próximo aquilo que não gostaria que te fizesse aí Luísa você sabe que se você me permite Jesus não falou isso não faça aquilo que não gostaria não foi Jesus quem disse com todo respeito tá amiga porque Jesus é perempitório na luz no bem ele diz faça ao outro que gostaria que o outro te fizesse no processo negativo não faça o outro ou no processo impeditivo foi dito por Moisés por Confúcio por Zoroastro por aqueles emissários do Cristo mas o Cristo propõe a sinergia na questão mas para isso a gente precisa da lei da justiça para depois a gente ir para o território do amor que é o que Jesus propõe então ao invés de esperar faça ao invés de buscar resultado continue fazendo porque quando você para para obter você deixa de fazer o Leonardo Rocha está dizendo discernimento é quando escolhemos o que queremos ou não para nós julgamento é quando discernimos mas discriminamos o outro ou recriminamos Léo você brilhou de novo eu vou repetir porque corrobora com o trabalho discernimento é quando escolhemos o que queremos ou não para nós julgamento é quando discernimos mas discriminamos o outro ou recriminamos é a lei de ouro ou a lei do outro é isso que você está querendo dizer Ricardo pois bem heteronomia quando você então está julgando julgando o outro porque quando você discrimina ou você recrimina você está definindo um juiz de valor e qual é a competência nossa para isso José Carlos Russe um grande abraço meu amigo de São José do Rio Preto dá um abraço na turma toda aí encontrar com o Valdir a turma aí diga que a saudade é grande certinho pois bem agora o interessante aqui para a gente ir caminhando para para a nossa reta final é a beleza que Jesus propõe a misericórdia que nos concede oportunidades então existem espíritos que são criminosos delinquentes miseráveis da alma e que precisam do atendimento da bondade alguns renitentes como dizia o Chico subversivos poderão ser convidados para habitar outras frentes outros mundos mas não compete a nós outros nós não temos a mão para assinar o termo nós não temos essa caneta como fala na gíria amar ao próximo como a ti mesmo é atender a todos a Suzana Rodrigues sou facilitadora de casa espiritualista adorei agreguei aos estudos do despertar venha conosco Suzana todos os dias temos transmissões ao vivo cartas de Paulo é um momento muito especial então amigos quantas contradições quantos sofrimentos quantas adulterações quantas discriminações palavras citadas pelo companheiro violência lamentável o noticiário nos dias atuais a gente vendo pessoas tidas e a vidas como pessoas do bem de repente sendo descoberto situações adversas para estas nós ao invés de encarcerá-las vamos orar vítimas algozes isso não nos compete o que nos compete é ouvir o chamamento do Senhor para que a gente possa amar a todos a todos o Espírito Isabel vem nos dizer que devemos amar a quem está conosco e aqueles que não estão porque amanhã eles podem ingressar nas fileiras das nossas tarefas podem engrossar a grey o clã o grupo a comunidade na qual vamos operar então vamos criar afinidade vibracional com o irmão olhando para ele como um irmão aprendiz como nós outros filhos de Deus dotado de oportunidades de potenciais que ele precisa de desenvolver enfim querido amigo querida companheira do estudo das cartas de Paulo nós estamos no mês de dezembro dia 12 o mês reservado no mundo cristão ocidental para comemorar o nascimento de Jesus e nós vamos trazê-lo em súplica em oração para que ele transforme a nossa noite de estudo numa noite de natal e nada melhor do que a poesia a poesia que transcende a poesia que encanta a poesia que nos aproxima um grande abaraço ruim a poesia que nos sensibiliza para o bem que se transforma no alimento das nossas almas no livro antologia mediúnica do natal mediunidade apostolar de francisco cândido xavier nossa alma querida joão de deus o poeta na poesia de número cinquenta e nove transforma a noite das cartas de paulo numa noite de natal e ele assim nos abraça com essa mensagem e nos convida para passear pelos embora e enamorarmos com a luz das estrelas minha mãe porque jesus cheio de amor e grandeza preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza porque não veio até nós entre flores e alegrias num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias acredito meu filhinho que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade às vezes penso também nos trabalhos deste mundo que a manjedoura revela ensino bem mais profundo e a pobre mãe de olhos fixos na luz do céu que sorria concluiu com sentimento interna melancolia por certo jesus ficou nas palhas sem proteção por não lhe abrirmos na terra as portas do coração meu filho querido jesus abriu mão da grandeza e abraçou a pobreza ouvidou as alegrias as sedas e pedrarias e filhinho ele como mestre da caridade apontou de verdade a humildade devemos pensar em tudo isso ensinos profundos a serem espargidos pelo mundo se hoje estamos na melancolia agradeçamos a doutrina porque a caridade vai nos propor a alforria que tanto ansiamos ah meus amigos abramos as portas do coração para oferecer proteção para oferecer proteção ouvindo a voz do coração e caminharmos em comunhão com ele o divino amigo jesus que nos oferece o trabalho como ponte luz da redenção como amigos como irmãos como família ainda que a dor traga sofreguidão marchemos inspirando o coração em busca da excelsa salvação que o natal seja essa noite que o natal seja o nosso dia que o natal seja em sua família um momento de emoção mas também oportunidade de abraçar o irmão e entoar a cantiga do perdão com mansidão com devoção abrace o seu irmão pois pode ser um momento que vai favorecer séculos de provisão e encher até os caminhões e destruir e destruir os canhões caminhões que levem as uniões a fraternidade a igualdade e a liberdade definitiva queridos amigos das cartas de paulo agradecemos pela audiência fantástica que nos motiva a continuar na senda hoje nós vamos nos despedir de vocês no ano de 2018 num recesso que projeta o nosso retorno na segunda quinzena do mês de janeiro peço perdão por um período de interrupção mas necessária para que a gente possa concluir outros projetos e preparar o próximo ano convido vocês para na noite do natal nós em espírito orarmos pelo aniversariante Jesus para que ele nos ajude na nova oportunidade que vai se abrir no próximo ano aqueles que acompanham as transmissões durante a semana amanhã concluiremos o ano com o estudo do livro dos espíritos no próximo sábado fecharemos também o ciclo do apocalipse mas aqueles que só participam na quarta-feira eu deixo aqui de alma e coração agradecido um amplexo e um ósculo dos amigos das gerais que compusemos essa equipe que trabalha na divulgação do espiritismo que é a chave que abre os portais do evangelho para tudo sempre com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos nós desejamos portanto muita paz para todos ave 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 cristo ave cristo sempre aqueles que te glorificam eternamente ave cristo ave cristo ave cristo até breve se deus quiser adem todos as